Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, checando para trazer mais um videozão insanamente insano, como diz nosso amigo GB012. Estamos chegando aqui já para trazer um videozão aí explicando com esse novo evento, mano, que chegou e muita gente está na dúvida. Caraca, mano, como é que funciona esse evento e tal? Opa, entrei na conta do meu filho aqui. Mas vamos só explicar aqui como é que funciona aqui. Vou entrar na conta dele mesmo para explicar para vocês como é que funciona, tá? Essa aqui não é a minha conta, isso é a conta do meu filho Dudu, youtuber, Dudu YT, né? Que é a máquina de pinball, cara. Máquina de pinball. Para quem não conhece, pinball era uma máquina antiga, né? Em anos 80, 90, por aí. Ficou muito famosa e essa máquina consiste em uma bolinha, mano, que fica batendo de um lado e do outro e cai num lugar, beleza? O evento vai do dia 24, que é hoje, 24 de novembro, até o dia 1º de dezembro, tá? Então, a partir de 15 diamantes, você vai poder jogar essa máquina de pinball, tá? E nela vem essa barba preta, tá? Para quem não sabe, essa barba preta é uma cópia da barba do Natal passado, só que preta, né? Natal passado era branca. Já eu vou mostrar para vocês também. Vamos entrar aqui e vamos ver como é que funciona este evento, tá? Basicamente, aqui tem os lugares. Deixa eu parar a musiquinha aqui. Aqui tem os lugares onde vão sair as bolas. Você vai escolher qual lugar que você quer que caia a bolinha. E ela vai me batendo nesses pinhinhos aqui e vai cair em algum lugar. Se ela cair no A, que é esse da barba preta, ou G, tá? O G, no caso, é a dancinha. E o D é o pacote do Nômade, Nômade não sei o que lá, Nômade especial, Guerreiro Nômade, aliás, tá? E se cair na dancinha aqui, é aquela dancinha, né, mano? Que você sabe, né? Eu não sei a música, mas é mais ou menos isso aí, tá? E a barbinha preta aqui, beleza? Esse pacote Nômade, mano, ele é bem parecido com outro pacote que já veio no Free Fire, tá? Ele é bem parecido, só que sem os negócios aqui de cima da calça e... Mano, é bem parecido mesmo, tá? E também tem o óculos, tá? O óculos, que é o óculos que todo mundo achou feio. Eu vi que a galera falou lá quando surgiu a primeira vez mostrando que ia vir esse evento. Muita gente não gostou desse óculos, tá? Mas tá aqui ele, com 10 máquinas, 10 bolinhas que você jogar aqui dentro, você pega ele. Com 20 você pega esse paraquedas e com 30 você pega a skin do pet raposa, beleza? Ou é a pet raposa, não lembro, tá? Então como é que funciona? Você vai comprar uma bolinha aqui, ó, de 15 diamantes. E aí você vai jogar ela aqui, você vai escolher por onde você quer que ela caia. E se você comprar 5 bolinhas, você escolhe aqui os lugares que você quer que ela caia. E ela caindo ali dentro. Eu acho que esse evento tá fácil. Aparentemente, né? Eu ainda não joguei ele pra ver. Mas aparentemente tá fácil. Então comenta aqui embaixo e me diga se você já jogou. E se você achou fácil pra cair aqui em um desses prêmios máximos, tá? Comenta aí pra gente. E aqui também tem aqui o histórico, as regras aqui, como é que funciona o evento. Eu compre 1 ou 5 bolas, né? Escolha por qual caminho você lançar a bola. É possível ganhar 3 tipos de recompensa. Cinza, roxo e dourado, né? Você receber a recompensa dos eixos de alcançar 10, 20 e 30 bolas de uma vez, tá? E caso tiver dúvida, entre em contato com eles. E aqui como jogar, ó. Você compra a bolinha, escolhe ali. Aí você vai pra frente, vai soltar ela. Digamos que ele soltou no 6. Ela vai começar a cair, ó. Tá vendo? Soltou no 6. Ela vai batendo, batendo, caindo. Até chegar na premiação que você escolheu. É muito simples. Muito fácil de se entender. E de se jogar. E de se perder diamante aqui. Fica quieto. Vamos mais aqui. Vamos lá. Caixa definitiva. Loja misteriosa. Aí os descontos. Galerinha, e hoje eu paguei o primeiro... O primeiro cara que ganhou naquele vídeo lá, tá? É o Gabriel. Então eu vou mostrar aí pra vocês o print. Que eu mandei pra ele. A recarregazinha lá. É pouca, mano. Mas é o que a gente pode fazer aqui por enquanto no nosso canal, beleza? Mas depende de vocês, mano. Dá like nos vídeos. Compartilhar os vídeos. Chamar a gente aqui pro canal. Quanto mais gente, quanto mais rápido a gente bater 100 mil inscritos. Eu acho que quando a gente bater 100 mil inscritos, as coisas vão melhorar aqui. Pra poder fazer mais sorteios, mais seleções aqui dentro do canal, beleza? Então é isso aí. Dá like. Vamos mais aqui pra frente. Vamos ver. Aplauda seu time. É esse aqui que é outro evento. Que muita gente tá tendo dúvida. Que começou ontem, né? A partir do dia 23 do 11. Tá? Vamos explicar ele. Aplaudir o time. Como é que funciona? Você tem aqui, ó. Total de aplausos. Você começou com 5. Tá? E hoje você tem mais 5. Aí você vai clicar onde você quer aplaudir, tá? O time que você quer aplaudir, você vai marcando, tá? E aqui em cima a gente tem aqui, ó. A quantidade de aplausos que já tem cada time, ó. Por exemplo, o SSE Esportes tá com 10.000. 10.733.000, certo? Vamos pôr assim, né? 10.000.000. Vamos ver quem que tá com mais aqui, mano. Aqui tá com 3. Aqui tá com 1. Deixa eu ver aqui, ó. Tá, tá. O Flamengo tá com 6.628. Esse aqui tá com 10.000, mano. SSE Esportes. Mano, tá louco. Quando eu vi a última vez, o Flamengo tava na frente, cara. Vamos jogar um aqui também, né? Tô gostando aqui dos aplausos do meu filho. Mas é boa. Quando você terminar de colocar aqui, ó. Se você quer saber qual é o time, basta você clicar aqui na ampulhetinha. E ele vai te mostrar a escalação do time, né? E você vai vendo aqui, ó. Cada um por cada um, tá? Esse aqui é o time. Beleza? É... Quando você for deixando aqui os seus aplausos, você vai coletando aqui a premiação, tá? A primeira premiação foi o mapa 5, o mapa do tesouro. A terceira foi 10, que chama airdrop. A quarta vai ser 100 ouros, tá? Aqui quando chegar em 20, você vai ganhar 5 fragmentos da memória universal. Pode ser usado em qualquer personagem. Com 25, você vai ganhar 10 caixas de suprimento. E com 30, você vai ganhar um ticket ouro. Pringiação bosta aqui, mas tá valendo, né, mano? É de grátis, né? E também chegou também o chute do vencedor. Como é que funciona o chute do vencedor, mano? Você vai escolher aqui, são as partidas, tá? Partida 2, 3, 4, 6 partidas. Na primeira partida, tá dividido na metade, tá? Então você vai escolher qual o lado que você acha que vai ganhar, tá? Tem aqui, Pengame, Cruzeiro, SS Sport, Arctic Game, Team Liquid, Ignis. Aí vamos supor que eu quero escolher esse aqui. Eu acho que na primeira partida, quem vai ganhar vai ser um desses times aqui, beleza? Então eu clico aqui, tá? E clico aqui no time, selecionar. Pronto. Selecionei esse lado aqui, a dizer que ele vai ganhar na primeira partida. Na segunda partida, vamos ver onde é que tá. O SS Sport tá aqui, Cruzeiro tá aqui, Arctic Game. Mano, esse time aqui tá bom. Red Canides aqui também, Canides. Tá top, hein? A Calunga Red Canides aqui, ó. Tá top esse lado aqui, hein? E desse outro lado nós temos também aí o Flamengo, a Pen e o Santos, mano. E a Vivo Cage aqui, ó. A Vivo Cage também que tá jogando pra caca, mano. Cara, agora complicou. Esse daqui como não é minha conta, vou deixar pro meu filho fazer. Mas é basicamente isso. Você vai escolher aqui, vai selecionar o lado que você quer e vai indo, tá? Quando terminar isso aqui, ó. Durante o evento, chute qual lado do vencedor de cada partida. Não deixe pra última hora. Cada partida terá um tempo de limite. Quando você acertar, você vai ganhar recompensa. Só que aqui não fala ainda qual que é a recompensa que você vai ganhar, tá? Só mostrando aqui, ó. Visão geral das recompensas que tá mostrando no token e que segue no azul. Só isso que vai ganhar, ó. Na primeira partida é isso. Na quarta é isso. É tudo a mesma coisa, mano. Então, sei lá. Eu achei que eles deveriam colocar pelo menos nas caixinhas de skin de arma aqui. Concorda? Dá like e comenta aí, beleza? Então, basicamente, é isso aqui que funciona, beleza? Faltam quatro dias, né? Para o último dia, para a final, né? Final da FFCS. Resumindo, hoje é terça ainda, né? Então, essa quarta, quinta, sexta, sábado vai ser a grande final. E você assistindo, você vai estar ganhando prêmios lá assistindo pela boia. Beleza, galera? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês tenham entendido. Vou mostrar para vocês a barbinha do Natal que eu falei, né? Que a barbinha preta que tá chegando agora. Deixa eu ver se meu filho tem ela aqui. É essa aqui, ó. Deixa eu escutar aqui. Eu acho que tem porque ela foi dada de graça. Eu acho que ele pegou também. É essa aqui, ó. Só muda que ela é preta. Tá? É a mesma barbinha. Só vai mudar que ela é preta, né? Diferente da outra lá. Ela vai ser preta. Só isso. Mas tá aí, galera. Tá valendo aí. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Dá um likezão aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Para você poder participar aí de todos os vídeos. Poder participar de sorteios que eu sempre estou fazendo aqui. Quando dá para a gente fazer, a gente está fazendo, beleza? Então é isso. Fiquem todos com Deus. E eu posso. Olha esse monte que da hora, mano. E eu fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.